É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, no bairro do José Menino. Notem que aqui temos um canal, o canal que passa dentro do Orquidário Municipal de Santos, exatamente porque o Orquidário Municipal, ele foi construído, foi criado bem depois da criação dos canais, mas apesar de que era uma área destinada na época justamente do projeto de Saturnino de Brito, da Comissão de Saneamento, já havia a previsão de um parque aqui neste local. Isso no comecinho do século XX e efetivamente ele foi justamente construído, inaugurado em 1945. E aí, claro, os canais já existiam e tudo mais, então algumas áreas foram justamente onde passavam os canais de Santos. Então esse canal aqui é aquele canal da rua Barão de Penedo. Aqui tem várias espécies de animais, a maioria daqui são animais que foram encontrados, aves que foram encontradas, que se chocaram sem ar, com asas danificadas, que realmente não poderiam ser devolvidas à natureza, encontradas aqui na cidade. Então, aqui existe todo um hábitat, foram criados, olha só, olha a imagem aqui, parece que nós estamos realmente na floresta da Mata Atlântica, que é justamente uma área de preservação bem grande, enorme no Brasil, justamente nessa região nossa aqui da Baixada Santista e também no litoral brasileiro, em boa parte do litoral e até avançando aí para a área de serra. Tanto é que boa parte de Santos é uma área de preservação, no município de Santos, São Vicente, Cubatão, são áreas de preservação. Notem que aqui esse canal, lá à frente, é a rua, dá para ver ali a Avenida Barão de Penedo, que é um canal que ele ajuda a tirar aí o solo encharcado da cidade. Então, aqui o Orquidário de Santos é uma das maiores atrações turísticas da cidade, como falei para vocês, foi inaugurado em 1945, alguns anos depois a criação do Aquário Municipal. E o Aquário Municipal justamente é uma das maiores atrações públicas do estado de São Paulo. O Aquário Municipal de Santos. É isso aí, pessoal. Mais uma vez mostrando para vocês um pouquinho algumas curiosidades sobre essa área. Tem alguns pequenos animais, tem algumas áreas de árvores, para a pessoa ter o parque sensorial, para as pessoas experimentarem, tocarem. Enfim, tem a parte do playground para as crianças, quando a criança já está meio cansada e tal, tem uma partezinha que você pode levar as crianças aí para poder se divertir um pouco, para haver uma animação aí, né? É isso aí, pessoal. Olha só, tem uma parte que você percorre aqui, tem bancos, tem também banheiros, claro. E, enfim. É bem bacana aqui o Alquidário Municipal de Santos. Aqui você vai andando pelas alamedas aqui, né? E vai conhecendo muita... Tem várias informações em inglês e português também. Olha aqui, por exemplo, tem as indicações. Aqui a gente tem uma parte aqui que eu acho que tem um visual incrível. Esta parte aqui, olha só. Olhando aqui, a gente parece que está em meio, bem no meio da Mata Atlântica, né? Olha só, os patinhos aqui. E cotias. Então, são cenários bem bonitos aqui que você entra em contato com a natureza, até por uma questão das crianças conhecerem ou você mesmo passar aí um tempo sentando no banco, dar uma relaxada, dar uma refletida, né? Porque é uma área bem bonita aqui. Dentro dessa parte de Santos. Olha, nós estamos bem pertinho da Praia do José Menino, bem pertinho de um monte de prédios, mas a gente consegue ter aqui, ouvir o som da natureza, o som dos pássaros aqui. Ok? É isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, você que sempre comenta. Grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.